E também perguntam muito sobre o Di Maria, o que aconteceu, o que houve com o Di Maria, porque foi uma explosão de informações e aí, cara, ninguém mais fala. Pararam de falar sobre o Di Maria, o que aconteceu sobre o Di Maria. Então eu vou trazer a informação atualizada sobre o Di Maria para vocês também, beleza? Não se esquecendo, da mtgimport.com.br, compre sua camisa do Grêmio, de qualquer time do Brasil e do mundo por lá. Link na descrição e no comentário fixado, colocando três camisas no seu carrinho de compras. Tu coloca aí o cupom COMPRE2LEVE3, que tu não vai pagar a terceira camisa que sai de graça. Paga apenas duas, leva a terceira de graça, frete grátis para todo o Brasil. Di Maria, o Di Maria é o seguinte, também questionei uma pessoa lá de dentro do Grêmio, que me falou o seguinte, antes de falar, é uma exclusiva, tá? É uma exclusiva sobre o Di Maria, então deixa o like. Deixa o like, que eu vou trazer aí a informação sobre o Di Maria, o que eu tenho de informação sobre o Di Maria. Deixa o likezão, beleza? Isso aí fortalece demais aqui o canal, tá, gurizada? Eu só peço porque realmente isso ajuda. Isso ajuda, vocês não pagam nada e o likezão fortalece muito, muito, muito aqui o canal. Então, deixa o teu like, que isso aqui dá um baita, um baita apoio, mais um baita apoio de verdade, tá, gurizada? Então, eu só peço de verdade que vocês deixem o like aqui no canal, que isso aqui vai me ajudar, vai ajudar a live chegar a mais pessoas ainda. E vocês também entregam aí para mais pessoas compartilhando e muito mais. Beleza? Deixando o likezão, temos 500 pessoas, muito obrigado. Deixa o teu like, a gente consegue chegar aí a 300, 400, quem sabe até os 500 likes. Tamo junto? Deixa o likezão, o gostei que é muito rápido, muito fácil. Di Maria, Di Maria, o que que acontece? Falei com uma pessoa de dentro do Grêmio, que me falou o seguinte. Sim, o Grêmio consultou o Di Maria, sim, o Grêmio consultou o empresário de Di Maria, conversou, conversou sobre a possibilidade dele jogar no Brasil. A resposta, a resposta, naquele momento, ele quer encerrar a carreira no Rosário, quando vier para a América do Sul é o Rosário. Aí aconteceu toda a polêmica, né, de ameaçarem a família dele, se eles jogaram no Rosário e tudo mais. Para baixar essa poeira, por este motivo, o Di Maria resolveu permanecer no Benfica ganhando menos. Ele conversou com a direção do Benfica para continuar por lá, recebendo até menos, mas para continuar lá, para a sua segurança e a segurança da sua família. Tá, mas ele não vai jogar então aqui na América do Sul? No momento, não. Ele não está com cabeça para isso, até por conta dessas ameaças e ele pretende continuar por lá. Ano que vem é outra história. Não se sabe, mas o que me falaram foi o seguinte. Di Maria ficará lá no Benfica. E a direção do Grêmio nem procura mais informações sobre ele, nem procurou mais contatar ele depois disso. Tipo assim, respeitou o Di Maria, respeitou e pronto. Respeitou e fica lá no Benfica. A gente faz aqui o nosso dever. A gente vai atrás de quem quer jogar no Brasil, quem quer jogar no Grêmio. Então, por esse motivo, o Di Maria fica no Benfica e o Grêmio irá atrás de um outro grande jogador na metade do ano. Por isso que isso também se encaixa, né? Se complementa com a informação que eu trouxe ontem. Ontem não, né? No outro vídeo sobre o seu travante. Que o Grêmio pretende trazer um grande centroavante na metade do ano. Por quê? Se o Grêmio vai trazer um grande jogador, um jogador de nome, um substituto para o Soares, que seja um centroavante, então. E já que o Di Maria não vai vir, né? Que seria um ponta, um meia, ponta. Então o Grêmio vai tocar suas fichas todas num centroavante para revezar com o Diego Costa. Essa é a grande informação. Então o Di Maria não tem mais possibilidade. Pelo menos no momento de vir para o Grêmio. Beleza? Por enquanto.